Professor, a gente traz matéria do portal É o País para falar sobre o assunto do momento, a notícia no Brasil, mas também é notícia pelo mundo afora. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil mantém ordem, está aí a manchete, para bloquear o X de Elon Musk, o bilionário Elon Musk havia criticado o apagão da rede social no Brasil como uma decisão de um único juiz, mas nessa segunda-feira, quatro outros juízes confirmaram por unanimidade a decisão de bloquear o X no Brasil. O presidente Lula, o vice-presidente-geral do Alckmin aqui no Brasil, também ministros, parlamentares, também já se pronunciaram dizendo que Elon Musk não pode fazer o que quer aqui no Brasil, que o Brasil não é uma terra sem lei. Professor, qual que é a sua visão sobre a suspensão da plataforma no Brasil? Como é que você vê o bilionário Elon Musk atacando o sistema judiciário brasileiro, a democracia? Enfim, tudo isso que a gente vem acompanhando pela imprensa aqui brasileira também. Esse assunto, Naama, não é um assunto nacional. Por isso, já tinha alguns dias que eu precisaria já ter trazido esse tema. Há um bilionário, o número um do mundo mais rico, que é um fascista, está apoiando o fascista nos Estados Unidos, ataca Kamala Harris diariamente, só porque ele ataca os progressistas dos Estados Unidos, vão apoiar a Kamala Harris, não por ela em si, mas para barrar o fascista que ele apoia lá nos Estados Unidos. Já expliquei essa questão dos Estados Unidos, é sempre polêmica, mas não é nosso foco. E no Brasil tem parte aí do chamado setor progressista que não compreende, não é o Moraes em si, que está andando direitinho dentro das quatro princípios fundamentais da Constituição brasileira. Por que está demorando para prender Bolsonaro? Por que está andando direitinho todos os direitos de defesa que o presidente Lula não teve e o Bolsonaro está tendo? e será preso irremediavelmente. Nós vamos amanhã comentar a prisão daquele fascista lá na Venezuela. Eu quero ver quando ele for preso aqui no Brasil se a imprensa bolsonarista, o Estadão e a Folha, vão dizer Lula manda prender Bolsonaro. É a justiça que manda prender, não é Lula que manda prender. Então, hoje, o Estadão e a Folha estão colocando nas costas do Lula e nas costas do Moraes, de alguma maneira, a proibição do X. Mas não é possível uma rede social do tamanho desse X, que era o antigo Twitter, não ter um representante legal no Brasil. Não, mas você tem um perfil no X. Aí você foi atacada no X. Puseram lá uma foto sua, a sua revelia, uma foto escandalosa, e você entra na justiça para retirar, e o juiz manda retirar essa foto. Mas cadê o representante do X no Brasil? Eu estou dando um exemplo pequenininho, mas pode ser de assassinos, de traficantes de droga. Então, tem que ter um poder judiciário que determina, não é censura, são direitos que as pessoas têm da sua individualidade, não pode ser violada. E ele insiste em dizer, tirou todos os seus funcionários do Brasil, fechou o escritório no Brasil e foi embora. E sabe o que ele está fazendo agora? Está ameaçando o Brasil. Diz que vai tomar patrimônio do Brasil. E debochou do presidente Lula. Você está preparado para andar de aviões de carreira? Como quem diz, eu vou tomar o seu avião quando você vier. Mas é um criminoso, essa pessoa é uma pessoa criminosa. Agora, ele faz isso com quem? Ele faz isso no Brasil. Por que ele não faz isso na China, onde ele tem grandes interesses? A maior fábrica da Tesla do mundo é na China. Lá ele fica quietinho. Lá não tem X. Lá o X não existe na China. E lá tem outras redes sociais controladas pelo governo da China. Então, é o homem da extrema direita mundial, é o fascista hoje. E os bolsonaristas, usando o tal do VPN, que eu não entendo bem o que é, mas você não depende de nenhum servidor nacional. Então, os fascistas brasileiros que estão banidos, o X, Alain dos Santos, Eustáquias, esses fascistas brasileiros estão banidos, estão usando agora o X livremente, e estão vangloriando. E alguns deputados federais fascistas estão pedindo sanções contra o Brasil, lá nos Estados Unidos. Não vão acontecer, porque o Biden não vai fazer nada contra o Brasil. não é besta, né? Então, veja, são deputados traidores, estão aí, estão compactuando com esse fascista contra o Supremo. Então, a primeira turma do Supremo foi 5 a 0. E se este assunto for ao plenário, até os dois juízes bolsonaristas, tenho certeza, vai dar 11 a 0. porque eles são bolsonaristas, mas eles não são bestas, porque toda empresa estrangeira tem que ter um representante legal, e eles não vão votar contra uma coisa dessa.